O game, é Ah mano, dá um estrondo Dá um estrondo, é prego É Julho, 1998 Recon Forest Eita, eu sou obrigado a ver essa cena Quê? Agora vai para o Dratik Vai conseguir assinar Do Resident Evil 1, 2 e 3 Entra no jogo Deixa eu ver Que porra é essa mano Que grito foi esse mano Não, não é um grito de nada não Só sei o que eu vi Como é Belion Belimut Wondermut Beelzebub Satanás Lucifer Nossa Cristo, tá lindão mano Deixa eu ver aí Quer ver o cara encontrar A mão de um morto Deixa eu ver aí mano Que jogo é esse Credo mano Bora Cris Corre Cris Bora Cris Bora Gil Bora Wesker Caralho Bora Gil Bora Gil Bora Cris E bora Mua Ardente Tem o celular tá com o som Jogar esse jogo aí Deu certo o jogo do Batman Meu pai do céu Isso aí é sinistro hein mano Eu não posso ver O cara tá fumando erva mano Tu não vai me mostrar o bagulho não mano Eu tô com a minha perna na frente Chris Redfield Chris Redfield é lindão mano Sai, eu não gosto de tu não Gil Você é uma gata Mas eu não gosto de tu não Sinto muito Barry Burton Mano, gordão, baleão, barbudão Bicho feio do caralho Gatosca Tu vai ajudar o Chris Não é Rebecca O traidor Esse cara é traidor mano Como esse cara é mesmo da Star Esse cara é traidor É um vagabundo mano Vilão do Resident Evil 5 Albert Wesker Ele se acha o Johnny Bravo Eu não sei o que aconteceu Barry, onde é o Barry? Mano, se tu jogar O Resident Evil Quase o que vai ajudar Vai ser o Barry Agora com o Chris Quem eu ajudei A Rebecca Chambers E eu me disse Não paro de tiro mano Deus do céu Essa porra mano Ok, Jill e eu Vamos ficar na sala Em caso de uma emergência Tome cuidado Sim, é uma emergência Chris Vai logo Você Tá com a faquinha aí Tome cuidado Chris Tome cuidado Boa Mano Do céu Se eu jogasse Isso aqui de madrugada Ia ser a mesma coisa Eu deixei o volume Aqui no máximo Aqui no fundo Pra ver Se eu tomo susto Reloginho aqui Estranho Esse reloginho aqui É estranho Mais tarde Eu vou fazer O puzzle Desse relógio aqui Um relógio Velho e empoeirado O relógio Do seu avô Chris Não é não Vai ter cena Vai ter cena De zumbi Comendo carne De De um cara Da Stoss Eu vou imitar O Nemesis Stoss Ai mano Que Que missou Vai Isso aí é o que É o Bezabu Sangue verde Larga Larga Vagabundo Caralho O sangue Do maluco Tá verde Porra Fiquei cheio De trocar o sangue Tu não morreu não Malandrão Levanta aí Minha vida Ainda tá no amarelo Vai Levanta aí Vem Facadinhas de leves Ele ainda não morreu não Ele ainda não morreu não Ele ainda não morreu não Esse vagabundo Faleça Safado Esse é o Kennedy Membro da Starrs Equipe Bravo Agora ele se tornou Uma mera sobra De si mesmo Cara Vou pegar umas munição De pistolinha Não Ele tem mais umas munição Aí Eu vou pegar mais munição De pistola Agora eu tô com 30 Eu tô com nenhuma Espingarda Tá viajando Maluco Bora Cris Faz aí Um walk Do Michael Jackson Um walk Do Michael Jackson Do Cris Cris Tu virou Michael Jackson Agora Cris Decorei alguns Puzzles Mano Eu decorei Alguns Puzzles Vou fazer Essas porra Desses puzzles Cris Ficou bugado Ali Deixa eu ver O mapa O mapa tá pequeno Minha vida tá piscando No amarelo Normal Wesker Jill Sumiram todo mundo Aí eu não sei Né Cris Sumiu os dois Essa é a arma Da Jill Olha a pergunta Que o jogo faz Olha a pergunta Que o jogo faz Vai pegar a pistola Não Deixa eu ir parado É claro que eu vou pegar Pergunta Beste jogo Opa Modo faca Usar o toque screen Aqui ó Mata esse maluco Aqui ó Vem cara Vem Toma facada Na tua cabeça Toma Seu médico Médico do medo Esses cabalhos Médico do medo Mais munição De pistola For me Vou ter que empurrar Esse bagulho Aqui Bora socador de pedras Você tem que Empurrar esses bagulhos Tudo aqui ó Cris o socador De pedras Agora sim Meu mapa Cresceu Desce Eu nem vou Nem checar Esse quadro Eu nem vou Checar o quadro Vou entrar Aqui dentro Tem uma parada Para me pegar Além de um cara Comendo carne De outro zumbi Ô malandrão Tá bom O apetite Na cabeça Vai na cabeça Toma Caralho Arrancou a cabeça Do maluco Quando eu jogava Isso aqui Caralho Larga Larga Ae O Cris usou A cabeça Do cara Com uma bola Vai pegar A fita De tinta Sim Meu pai Do céu Minha vida Tá laranja Agora eu vou Lá salvar o jogo Adios Cabrone Vai pegar A fita De tinta Sim Vai carregar Minha pistolinha E salvar O jogo A clássica Máquina De escrever Do Resident Eu já sei Onde é o próximo Caminho Cara Eu já sei Onde é o próximo Caminho Cara Demora um século Para subir Uma escada Caramba E agora eu vou aqui Vai ter gente aqui Vai ter gente aqui Com certeza Vai ter gente aqui Oh larga Larga Oh bicho Ah É melhor usar uma vida Você não vou morrer Ah mano Um sprayzinho Mano Para refrescar A cara do Cris Oh mano Larga Vagabundo Toma Headshot Deixa eu ver o mapa Ih carai Ih carai Não Você não me viu 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 Não Oh Caralho Morreu Não Morreu Não O malandrão Não morreu Não Toma Na cabeça Otário Quando faz Esse É crítico É crítico É crítico É o hit Toma Nossa Essa pistola Aqui Está mais carregada Essa pistola Aqui está um monstro Está trancada Por dentro Tem coisa boa Aqui Para pegar Ah não Não vou ler Arquivo Não Só vou deixar Passar Mas ler Eu não vou Não Livro Botânica Tá bom É no outro vídeo No outro vídeo que eu fiz Isso aqui Que o vídeo Deu erro Eu li Essa parada Tem um negócio Fechado aqui Vida em comum A minha vida A minha vida continua no amarelo No amarelo No amarelo No verde No amarelo Estou viajando Você destrancou a porta Você não me viu? Não Vai tomar maluco Você vai tomar Na cabeça Tá Porra Vai Dois headshots Essa Daí eu gostei Dois headshots Uma vez O Chris é insano Mano Não estou falando Que o Chris é insano Embaixo Primeiro Tem que ir aqui embaixo Será que eu tenho que ir aqui embaixo Primeiro Vai na cabeça Na cabeça Malandrão Não morreu não Esse aqui já era Caralho É perito Irrestintivo Aquele maluco Ele não morreu não Ah morreu sim Quando aparece o sangue Quer dizer que ele está morto Se não aparece o sangue Quer dizer que ele está Trollando Vai Entra aí dentro Aqui tem O Chris O Chris Bora resolver esse puzzle Eu já sei resolver esse puzzle Esse puzzle Que está fácil Para mim agora Pronto E ele me deu Um pain spray Bom demais Um pain spray É bom Um pain spray É muito bom Deixa eu pegar essa merda aqui Você vai pegar produto Químico Sim eu vou Deixa eu ver o que tem Dentro desse baú Eu quero mais munição De pistola Por favor Obrigado Caraca A música está mais tensa A música está mais tensa Tá trancado por dentro Então não é pra cá não Será que eu matei todo mundo Será que eu matei todo mundo Quando eu criei pra frente Ele foi pra trás Sozinho Olha que Viagem é essa É pra cá agora Essa porta que abre Deixa eu ver Trancada Desenho de uma armadura Tá bom Tá porra Arma precisa Essa pistola É melhor que um médico Com uma pistolinha No GTA Adentra a porta Não é pra cá não Com certeza É pra cá não Eu vou ter que procurar Os caminhos É sério Eu tenho que descer Será que eu tenho que descer A maçã Está quebrada Então eu vou pra cá Se destranquei Aparece dois zumbis Aqui na minha frente Graças a Deus Eu matei os dois Não é pra cá não Oh louco As portas Estavam tudo trancadas Agora eu vou pra cá Peraí Peraí É É melhor salvar Primeiro Desce aí Peraí Peraí Deixa eu ver se eu sou bom Mesmo de Resident Evil Mano Eu queria tanto uma doce Pra matar os malucos Pra cá Foi bem aqui Que o jogo travou Foi bem aqui Chave pequena Não posso mais carregar Mais itens Deixa essa porra Ah Foi aqui Foi bem nessa parte Aqui O jogo ficou doido Quer ver? Oi Brad Beleza Brad? Beleza Brad? Sai Brad das drogas Tomou Brad das drogas Deixa eu ver se eu sou bom 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 Isso aqui é o que? Ô item aí mano Tu é cego Munição de Claro que eu quero Mas munição de pistola Claro que eu quero Eu matei o Eu matei o O Brad das drogas Ah não tem nada Então vou vazar Agora dá pra eu pegar Essa chave aqui Chave pequena Ei cara Vai ter outra parte Que eu vou morrer aqui Cheio de zumbis Cheio de zumbis Cheio de corvo Caramba Eu odeio os corvos Ô Cris Desce aí Na moral mano Se eu morrer mano Se eu morrer Eu vou ter que fritar De novo o Brad das drogas Eu não quero fritar De novo o Brad das drogas Aí jogo sal Beleza Ih caralho Salve aí mano Eita agora eu vou enfrentar Um monte de bicho doido Aqui nessa área aqui Vou pegar minha faca Já vou pegar a faca Já era o corvo Já era esse Já era esse cidadão Aqui Cara O cara morreu assim Rápido Tem mais alguém aqui Tem Sai pra lá Vem cara Vem Sai na cabeça Essa estátua Aqui tem que empurrar Já tô vendo a pedra Lá em cima Ali Aí empurra 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 Aê Vou ter que jogar Essa pedra Lá embaixo Aí Quebrar a estátua E pegar o olho azul Pronto Quebrei o bagulho E esse lugar Que é suspeito Muito suspeito Sai Ai Oh corvo Chato Eita mano Vou morrer Ai Sai O corvo vai me matar Esse vagabundo Sai Vagabundo Ih caralho Tem mais alguém aqui Ai socorro Socorro Putz Agora já era pra mim Eu escapei da morte Sacanelso Sacanelso com a minha cara Caramba Sacanelso com a minha cara Tá com muita sacanelso com a minha cara Eu vou pegar ali o olho Agora com a minha narra suspeita Eu deixei cair um bagulho ali Olha lá o bagulho Vai pegar Vai pegar joia azul Sim Isso aqui é uma chave Mano Isso aqui é uma chave Claro Vou pegar Ih velho Ah cara Tá de sacanagem Esse vai e volta do caramba Agora vou ter que me salvar Eu não posso deixar os caras me acertar Os zumbis Como é Como é Corpo É o péssimo narrador É o péssimo narrador Eu sou o péssimo narrador Ué o Cristo Não pode fazer nada com aquela estátua Não Se eu tivesse aqui a doze Eu ia matar todo mundo Só com um tiro Mas eu não tenho Larga Morri Ai meus cabeleiros Mano Os bichos são chatos Pra caralho You're dead You're dead Putz mano Agora como é 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 Me secar Ué Entendeu Tá forte Pra mim entrar Só tenho que Percificar O caminho mesmo Ih Ferrou Eu não vou fazer Um new game Não Ué Porra Vou fazer O bagulho Na raça Os itens Que eu tenho Aqui Ah Eu posso recarregar Minha pistola Porra Bora Cris Quando tu entrar Na porta Já mete A bala No primeiro Cara Que aparece Essa parte É completa De bicho Aqui Ai que sorte Ai que sorte Escapei da morte De novo Eu matei o zumbi Que tava ali Mano Quando tiver Gravando Não me chama Pelo amor De Deus Larinha Croft Imagina se a Larinha Croft Fosse A esposa Do Chris Ah Droga Agora só tem Um bagulho De tinta Vé Ih Caralho Eu ferrei Com o jogo Agora Eu ferrei Com o jogo Inteiro Agora Não fala Como não Eu ferrei Eu ferrei Quando eu tiver Gravando Não apaga Não O Cris Bebeu cachaça Só pode Mano Cris Das erva Ai Cadê o curvo Desgraçado Da paz Tem que Toma curvo Filho da puta Não morreu Desgraçado Desgraçado Putz mano Minha vida Minha vida Minha vida Só 1% Tá Vou salvar Pela última vez Salvar Pela última vez O meu único jeito De passar aqui Viver Salvando Para me livrar Do corpo Os últimos Zombies Que eu enfrentar Não vai Respawnar Mais não Caramba Isso aqui É um beco Sem sair Pelo menos Eu decorei Alguns puzzles Imagina Se tu jogar Isso aqui Mano Na tela Do sei lá Sem usar Um controle É um absurdo Pra caramba Minha sexta E última Salvado Que eu tô Sem Bagulho De tinta Mano Agora Se fosse no Resident Evil 4 Ia salvar Sem usar Fluxo de tinta Bagulho de tinta Tubo de tinta Sei lá Dessa porra Só sei que é Um item de tinta Só no Resident Evil Clássico Que tem esse tinta Jogou no modo Rebirth Só teve uma morte No momento E nenhum rage Quer ver? Quer ver? Vai brotar Bicho ali Olha Olha que Olha que Cara inteligente Olha que Cara inteligente Vem Inteligente Vem Já era Velho Vem Malandrão Vem Vai Eu quero Eu quero Um crítico Safado Que morreu Eu acho Que ele Não morreu Não Eu sabia Levanta Levanta Vai levar Mais um Headshot Será que Será que morreu Dessa vez Será que morreu Dessa vez O que é isso? O que? O que? Oh! Oh, não! Rebeca! Desculpa, eu não queria fazer isso. Haha, você deve ser da equipe Bravo. Sim, eu sou Rebeca, Rebeca Chambers. Eu sou uma nova pessoa, eu tenho que se juntar com a equipe das primeiras semanas. Bem, eu estou realmente desculpa. Você está tudo bem? Sim, eu sou Chris Redfield. Você é a única pessoa aqui da equipe Bravo? Bem, porque o helicóptero fez uma forçada, eu passei dentro dessa casa, mas eu, ah... Entendi. Não há mais nada que você poderia ter feito. É bom que você esteja aqui. Sim, senhor. Mas, é estranho. Eu serviço o helicóptero recentemente, mas algo aconteceu errado com o motor. Imagina, foi uma viagem tão短a. Não há mais nada que você deve ter feito. Agora, é só falta o de lá de cima. Tá fácil esse puzzle pra mim. Munição de escopeta. Eu quero sim, mano. O que faltou pra mim é eu ter um escopeta. Oi, Rebeca. Pequena Rebeca. Pequena Rebeca. O que é isso? A chave da mansão? Claro que eu vou pegar. Isso aqui é o que? É uma máquina velha de escrever. Se eu tivesse uma fita de tinta. Caralho, mano. Caramba, mano. Eu gastei. A toa aquele... Bem, o que eu devo fazer agora? Se você sair para procurar os outros membros, como é que me deixe vir com você? Você deseja levar a Rebeca com você? Sim. Ok. Vamos lá. Sim, senhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho que preparar algo. Você gostaria de ir em frente? Do nada, mano. E o Dead, a segunda morte e nenhum rei. Não, mano. Eu não quero ficar com o rei em Resident Evil, não. Resident Evil, DS. Resident Evil, DS. Que porra é essa, mano? Caramba, por que eu não salvei lá em cima, mano? Oh, caramba. Tu é burro, hein, Dólatra? Vai enfrentar de novo os corvos. Caramba, eu não quero enfrentar corvo de novo, não. Eu ainda não matei a planta, velho. Ai, caramba. Eu queria que tu me dropasse algum item. Oxe. Espera, deixa eu matar esse zélio ali aqui. Morreu, não. Safado, não morreu, não. Vem cá, seu DM bugado, hein. Será que o maluco morreu? Eu acho que não. O jogo engana, mano. O jogo engana. Se eu tivesse um modo faca aqui. O cara não morreu ainda não, velho. É, então fica no chão aí. Vai dizer que morreu sem ele morrer? Então, beleza. Uma gravura de um elmo. Uma gravura de um elmo. Ah, essa porta eu não posso atravessar, não. Com certeza eu não sei a nu. Eu não sei o número da senha, velho. Eu não sei o número da senha. Será que eu enfrento ou não enfrento os dogão? Dogão doido que vai aparecer aqui, ó. Pai. Que isso, meus cachorro. Cachorro é insano, hein. Terceira morte pro cachorro, velho. Velho, de onde esses cachorro ficam aparecendo? Presidente. Evil. Sim. Caraca, eu nunca vou passar dessa parte, velho. Será que eu tô gastando munição à toa, velho? O primeiro certo é aqui, velho. Tem que acudar é com os dogão, esse dogão do capiroto, velho. Os carnes podres, eles não me interessam muito não. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Oh, loucura, velho. Caramba, como é que eu vou matar o cachorro? Que engraçado fica aparecendo bem na minha frente. Ah, tá. Vem pro guento, vem. Vem pro guento. Não tem jeito, velho. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Eu sou muito noob nesse jogo. Kill dead. É muito normal o cara morrer em Resident Evil. Resident Evil. Sim. Sacanagem, velho. Sacanagem, velho. Sacanagem, velho. Eu quero uma arma melhor que isso. Também, velho. Os caras ficam até agarrando. Os caras ficam até agarrando, até agarrando, até agarrando. Do pé de vidro. Mano a parte dos cachorros vai ser chato. Aí, arranca a cabeça. Caralho, o cidadão já morreu. Morreu caramba, mano. Vem. Ah, agora morreu. Saco, mano. Saco essa parte. Não sinto. Caramba, mano. Eu estou apertando para atirar ele. Não atira. Não atira. É três tiros que matam o cachorro. Se esse jogo tivesse granada, mano. A CIDADE NO BRASIL Calma aí, eu vou passar dessa birosca. O bicho vai aparecer onde aqui? Cadê o maluco? Cadê o maluco? Cadê o maluco? Aham, é dois. Um a menos. Meu Deus, cachorro aparece aqui do nada. A maior dificuldade é o cachorro aqui. Ah, fica atirando aí. Bora atirar. Hein, filho da puta. Cachorrinho morreu, foi? Cachorrinho morreu, é? Foi isso que eu ouvi, cachorrinho morreu. Vou pular essa cena aqui. Ah, mas de novo fazer esse pano chato. Essa tela é boa doiteira, velho. Cachorrinho morreu. Cachorrinho morreu. Cachorrinho morreu. A agulha receita, por quê? Ok. Essa. Depois essa. Cartucho de escopeta, sim. Ok. Bom, o que eu devo fazer agora? Se você for procurar os outros membros, como é deixar eu vir com você? Ok, vamos fazer! Sim senhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho que preparar algo. Você gostaria de ir em frente? Eu vou fazer o meu melhor. Agora eu quero erva, eu quero erva. Eu estou sem fita para salvar o jogo. Vai para que é mais cachorro. Hum, vai com o Jordan ali dormindo. Corre! 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 Meu Pai do Céu, tem jeito, tem demais. Morri. É, esse aqui deu um...